o pessoal do canal do avião mais um vídeo para você aqui no canal na telinha do canal e faz o vídeo top pessoal e vale a pena em seu like vale a pena seu seu comentário estamos gravando em retorno ele vai fazer a curva com certeza alinhamento o eixo da pista aí e o pouso o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL